Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vim, sou professor de História, estou aqui corrigindo o vestibular da URGS 2019, questão 14, ok? Essa questão 14, ela traz um tema que também é muito recorrente nas provas da URGS, que é o quê? História do Rio Grande do Sul. Especialmente um tema, qual é o tema? É a Revolução Federalista, é o Partido Republicano Rio Grandense, é Júlio de Castilhos, é Borges de Medeiros, ou seja, é o positivismo no Rio Grande do Sul, porque a gente teve ali um período muito interessante e que é um período que tornou o Rio Grande do Sul uma experiência sui gêneris do positivismo mundo afora. Porque, quando dá um segredo, no mundo afora ninguém deu muito valor para o positivismo, mas aqui no Brasil a gente deu bastante e o positivismo está inclusive na nossa bandeira lá, ordem e progresso, que é uma frase do Augusto Conte. Mas vamos resolver essa questão 14, que é o teu objetivo aí. Olha só, nessa questão de 2019, questão 14, fala para nós, traz um texto sobre Como Uma Mulher Deve Ajudar O Marido, olha que coisa, né? Publicada em 1919, e aqui que está um detalhezinho interessante. Num jornal, então, positivismo é o tema, num jornal dominado pelos positivistas, chamaram a Federação. Esse jornal era onde os positivistas aqui no Rio Grande do Sul publicavam as suas ideias, as suas impressões sobre a sociedade. Muito bem. Aí o que vai nos trazer esse texto, né? Com a proclamação da República, 89, o Rio Grande do Sul passou a ser governado pelo PRN, ou seja, pelos positivistas. Primeiro com o Júlio de Castilhos, depois com o Borges de Medeiros, que foi eleito em uns seis mandatos, e depois com o Getúlio Vargas, cujos ideais políticos, sociais e morais eram vinculados pelo jornal à Federação. Muito bem. Agora veja bem como tu consegue resolver essa questão mesmo sem saber de nada. Só augura que você dê uma chance, tá? Aproveite, porque não é sempre que eles fazem isso, quando eles dão essa chance, tu aproveita. Sobre tais ideais é correto afirmar que, vamos pensar em relação às mulheres e em relação ao quê? Olha o que diz para nós a letra A. Valorizavam a autonomia, autonomia econômica e profissional das mulheres. Eu vou gravar uma palavra para cada alternativa, quer ver? Letra B, defendiam a participação ativa das mulheres na vida política. Letra C, consideravam o trabalho das mulheres superior aos homens. Depois, letra D, incentivavam o protagonismo das mulheres. Protagonismo, lembra do protagonista de um filme, é o ator principal, é aquele que tem destaque, certo? Então, protagonismo das mulheres na sociedade. Beleza, agora vamos ver o que diz o texto. Vamos voltar para o texto, tem que ler o texto. Ainda mais quando tu faz uma prova que tem tempo, leia o texto. Dorothy diz, escreveu para o Jornal da Federação, dando conselhos às donas de casa de como tratar o marido. Tais como, de não sobrecarregá-lo com as queixas do dia a dia, alimentá-lo, incentivá-lo ao trabalho, e estar sempre pronta para atendê-lo e ouvi-lo. Ou seja, não poderia nunca esquecer os seus deveres de rainha do lar e anjo tutelar. E somente assim poderia ser uma musa inspiradora, mesmo que para isso tenha que se sacrificar e anular. Veja, se tem sacrifício e tem anulação, tem autonomia para as mulheres, tem participação das mulheres na vida social, na vida política, a mulher é superior ao homem, há um protagonismo feminino nesse casamento, tudo não. Não, está vendo? Tu não precisa entender aqui sobre positivismo, tu pode só entender sobre o texto, sobre o momento histórico que está se vivendo ali, e aí tu elimina todos, vai te sobrar ele. Olha o que diz aí, privilegiavam a atuação privada e doméstica das mulheres, ou seja, no lar, cuidando do homem, da casa, né? Isso aí tudo era o que acreditava-se ser o melhor naquela época. Então, a letra E vai ser aquela que vai estar correta, e as outras tu vai eliminar, e elas vão então te ajudar a resolver essa questão 14 da hora. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela audiência.